Olá amigos, convosco é Márcio Miguel e o Voa Sessenta América. O presidente Donald Trump apresenta plano para anular algumas provisões da política para Cuba, posta em prática pela administração Obama. O plano restringe viagens de americanos e limita os negócios com companhias cubanas ligadas aos militares. Os democratas e republicanos uniram-se para um emotivo jogo de béisbol, um dia depois do vice-presidente da bancada republicana e quatro outros terem sido feridos a tiro. O congressista Steve Scalise continua em estado crítico após terceira intervenção cirúrgica. Um homem de Detroit, Leidura Watkins, saiu da prisão após 41 anos. Os acusadores públicos aceitaram que a acusação se baseou em prova questionável, um simples fio de cabelo. Ao abrigo da nova lei, Watkins pode receber até 2 milhões de dólares, 50 mil por cada ano que passou preso. Por hoje é tudo e bom fim de semana. Música